E aí galera, hoje estamos aqui pra mais um vídeo e agora continuando com a nossa querida série de Mountain Blade War Band E bem galera, seguinte né, no último episódio pra esse aqui, do último episódio pra esse galera, aconteceu muita coisa Eu joguei aqui em offline, certo? E eu não fiz nenhuma quest extraordinária, não fiz nada extraordinário Eu só fiz o que a gente lá veio fazendo durante todo esse tempo da nossa série Que é tentando evoluir os nossos exércitos e tentando ver se eu consigo construir mais negócios né Tentando melhor a minha relação com os lords pra ver se eles conseguem deixar eu construir mais indústria Eu construí, construí, eu... meu Deus Eu consegui construir, se eu não me engano aqui em Kurhal, em Kudan e em Ixamur Então eu consegui construir mais umas três indústrias, né, comércios aqui, né, nessas regiões E eu melhorei bastante as minhas relações com os lords aqui do norte, né, e dos roxinhos aqui também um pouco Matei uma porrada de bandido, matei bandido pra caralho Por que que eu matei tanto bandido? Primeiramente, pra upar o nosso exército, que inclusive tá muito bom É... eu comecei a colocar uns balisteri Eu estudei também, galera, a árvore de Upgrade, esse Upgrade Trees aqui Então agora eu sei pra que personagem, pra que... qual eu tenho que evoluir pra conseguir o que eu quero, certo? Então eu estudei, vocês comentaram isso nos comentários e ia uma porrada de vez, só que eu fui empurrando com a barriga Agora eu dei uma olhada mesmo Eu estudei direitinho cada... cada facção e suas unidades, né, por exemplo, os nórdicos não tem cavalaria Eles não tem mesmo cavalaria Mas eles tem o carinha que é a evolução desse VH Madira aqui que eu tô tentando fazer Que é a infantaria mais forte do jogo, a pelona pra caralho E isso vai ser importante pra Cid, apesar de que eu tenho poucos delas, muitos morreram Mas enfim, eu peguei também mais uns dois Companions, se eu não me engano Eu equipei os meus Companions todos, eles tão todos equipados Eu arrumei a configuração lá de upgrade Então agora eles tão conseguindo dar upgrade nos equipamentos Sem eu ficar necessariamente lá manualmente colocando os equipamentos neles Então eu tô conseguindo agora dar upgrade neles A maioria deles já tão com cavalinho já Só os dois últimos que eu peguei que ainda não estão Mas todos estão com equipamentos bons já, relativamente bons E... enfim O que que a gente tá... o que que aconteceu então? Vou mostrar mais ou menos pra vocês aqui Eu estou com 23 mil de grana Eu gastei bastante grana construindo comércios, indústrias e tudo mais Não só isso, mas eu também comprei coisinhas pro meu querido carinha, né Eu comprei aqui uma armadura e um elmo novo Se eu não me engano essa armadura é nova mesmo, né Eu acho que eu comprei... eu não sei se eu comprei ela Eu sei que eu comprei aqui um cavalo, essa luva e esse elmo Apelões pra caralho, inclusive Esse cavalo aqui inclusive eu não utilizei ele ainda Ele é novo, eu acabei de comprar ele Eu também gastei uma porrada de dinheiro, galera, comprando livros, certo? É muito caro o livro, mas compensa demais Por exemplo, esse livro aqui, ele me dá mais um de leadership Porque com o leadership eu consigo aumentar o tamanho do nosso exército E é isso que eu tô tentando focar E por isso que eu tava matando tanto bandido Não só pra roubar o meu... o meu negócio aqui, os meus caras Mas também pra aumentar o máximo de personagens De soldados que eu posso ter na minha companhia No caso eu posso ter 96 no momento No último episódio a gente podia ter 70 e poucos Agora já tá 96, já aumentou pra caramba Por quê? Porque matando bandidos você consegue... É... é... Renown, certo? Conseguindo o Renown você aumenta a quantidade de soldados que você pode carregar com você Mas não é só isso Tem o... a carisma Tem o leadership que aumenta também Aumenta 5 a cada nível de leadership Então é várias coisas que influenciam Mas o Renown é... influencia bastante É uma coisa que você acaba fazendo uma coisa e ajudando em outra Porque você acaba conseguindo dinheiro Upando seus soldados E conseguindo o Renown, né? Quando você mata bandidos Então você faz várias coisas de uma vez Então eu acho que eu deixei pra vocês por dentro Agora eu vou falar mais ou menos do como é que tá a situação do mundo Certo? Bem... Vocês podem ver que os Rodox estão dominando a porra toda Sim! Depois que eu ajudei os caras a pegarem Suno Eu não ajudei eles a pegarem Praven Que é a capital de Swad Eles foram lá e pegaram sozinho Eu tava lá pro norte Depois que eu vi Caralho! Eles dominaram Praven Então os Rodox estão absurdamente fortes Isso é bom pra gente Porque a gente é aliado deles A gente tem uma boa relação com eles E eu não quero fazer um império perto dos Rodox Porque eu quero manter essa boa relação com eles por enquanto Ok? Então eu vou tentar ver se eu consigo pegar alguma região tipo Isolada Tipo esse castelo aqui isolado de tudo Fraga Agora região bem distante pra gente começar nosso império E aí a gente vai expandindo aos pouquinhos A gente vai botando nossos companhias como os vassalos e tal E a gente vai indo aos poucos, certo? Mas primeiramente o meu foco vai ser Pegar pelo menos uns 120 soldados, tá? Eu tenho que ter mais ou menos isso aí pra fazer um seed decente sozinho Sozinho, tá? Eu preciso disso aí Então os Rodox dominaram essa porra toda Eu vim pro sul, né? Vocês podem ver onde eu tô E não só isso Mas eu estou fazendo uma quest muito interessante Eu estou fazendo uma quest aqui Que eu tenho que É... Acompanhar aqui o Marshall Que com certeza eles vão atacar o Castelinho aqui Não sei se vocês estão vendo Mas estamos em seed, né? E... Enfim Com certeza eu vou ter que ajudar eles aqui Nesse seed, tá? Aqui tá a... A missão Seguir o Patricio Consciência e o Gutilance Que é o Major, né? Do... Dos caras aqui E... Inclusive eu tenho que achar ele aqui no... Ele tá aqui no meio aqui, mano Ele tá aqui no meio aqui Aqui, ó Gutilance Ele tá aqui, ó É só eu seguir ele, velho Não tem nada de mais Ah, peraí Ele precisa de um voluntário pra escoltar a área Ele tá falando pra me passar próximo de Balan... Balanli Nemeja E Raringote Ok A gente tá perto de Raringote, né? Nemeja E Balanli Beleza Vambora Vamos scoutar essa porra E... Mano, eu matei... Nossa, galera Vocês não tem noção de tanto de bandido que eu matei, cara Matei bandido pra caralho, velho Muito bandido mesmo Aí, ó Maravilha Fiz aí Agora eu tenho que voltar aqui pro Gutilance, né? Vamos rápido Aí, ó Também eu matei bastante os meus personagens Não só isso, mas também... Aqui, ó Balestri Que é os caras de besta dos Rodoks São os melhores besteiros do jogo E eles são ótimos Ótimos Com Seed, velho No Seed Eles são muito bons mesmo Então eu tô tentando pegar bastante deles Inclusive eu tenho que pegar mais carinhas dos Rodoks Pra fazer mais deles Tá, agora eu tenho que... Olha, eles tão na batalha, né, cara? Caralho Eu vou entrar na batalha também Ahn... Pra vocês verem como é que é a coisa Tá? Ahn... Comandante atual Kratos Sim Beleza Vamos unir A maioria do exército não vai ser meu Vai ser dos caras Mas eu quero mostrar pra vocês como é o Seed Nosso primeiro Seed Nesse mod eu não sei como é que ele funciona Mas deve ser da mesma maneira É, de fato Vocês podem observar aqui Bem, tem arma de cerco Pra ela andar você precisa estar próximo dela Certo? E não só isso Mas os caras estão nas torres, né? Defendendo o que é deles Inclusive Essa é uma parte tensa Eu vou tentar dar uns tiros aqui de crossbow Eu era bom, velho Eu era muito bom nisso É, só que eu acho que eu não vou ficar assim não Eu vou ficar com o meu escudinho mesmo de boa Porque senão eu vou morrer lá Os caras já me acertaram uma flechada aqui Que quase me matou, velho Apesar de que essa flecha aqui parece que veio Ah não, ela veio da frente, né? Porque atravessou meu ombro De fato Ó, os carinhas já mataram os Rodox Os Rodox são muito bons pra cerco, cara Eles são ótimos pra cerco Eles têm unidades muito boas pra cerco Esses besteiros deles são muito, muito, muito poderosos Eu vou ficar aqui em cima Porque aqui a chance de Alguém conseguir me acertar é bem pequena É, agora eles estão E é os soldados, velho Os capitães estão se fodendo Inclusive deixou... Nossa Senhora Pior que tem dos dois lados, velho Esse castelo aqui ele é bem... Bem fodido, velho Vamos lá, galerinha Me segue, me segue, me segue Eu preciso de mais gente aqui Perto da arma de cerco Pra conseguir empurrar esse trem mais rápido Tá ligado? Vou ficar aqui debaixo Ah, aqui é um ótimo lugar, hein? Aqui é um lugar bom Quanto mais gente tiver em volta aqui Mais rápido vai essa arma de cerco Tá ligado? Preciso de pessoas próximas Vamos Todo mundo segurando aí Hold the line Hold the fucking line Agora lá vai Nossa, olha o tanto de flecha, viado Olha o tanto de flecha Nesses escudos Puta merda Botou de flecha no chão, né? Ó, estamos chegando Inclusive eu vou tentar pegar algum aqui Só não posso vacilar Merda A gente tá chegando próximo já Ah, é difícil Eu tenho que acostumar Dependendo da besta muda Dependendo do 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 Da sua skill de proficiência muda O tanto que ela vai Na verdade eu acho que é proficiência não Mas a besta muda Pronto, pode dar charge, galerinha E usar arque... Não, mentira Calma aí, calma aí Calma aí Eu tenho que achar os arqueiros Eu não lembro Como é que eu seleciono os arqueiros? Eu quero achar como é que eu seleciono os arqueiros Não sei É, de qualquer forma a gente vai conseguir passar, tá ligado? Mas eu queria achar os arqueiros Eu não lembro como é que... Seleciona eles One-handers Pera aí Calma aí Calma aí Aqui, ó Ranged Não, mentira Eu tenho que colocar eles em uma mão mesmo Que ali eu tô mandando basicamente Basicamente Pegarem o... O... Os arcos, né? Quem tem arco Quem tem espada e arco Eles vão pegar o negócio É Esse seed aqui, galera Eu não selecionei os arqueiros E não mandei os caras ficarem pra trás, tá ligado? Recuados Isso é um erro, tá? Eu tinha que ter selecionado Inclusive eu esqueci como é que faz isso Pra mim era aqui, mano Mas não é, não é não Mas a gente vai ganhar de todo jeito, eu acho As unidades minhas e milis aqui Pelo jeito, estão boas Ande, vamos lá Quero desfilar, mano Tá aqui pra baixo, né? Nasceu mais cara lá na frente Eita, porra Vou carregar aqui minha besta Vou dar uns tirinhos aqui Ai, headshot Headshot Besta é muito bom, velho Pra seed Sempre bem caseiro É muito bom Porque ela tem uma precisão muito boa, cara Você pega esses lugares assim, ó Você só vai dando dano, velho Só os headshot bolado Headshot Aff, nossa, errei O cara usou escudo Toma Meu cara tá carregando muito rápido, velho A besta Tá me impressionando A minha proficiência Essa aqui é uma besta leve E a minha proficiência de besta Também eu melhorei ela bastante Tá 150 Só que vai acabar Vai acabar as flechas Opa Não acertei Viado Ah, aqui Caralho Cara com isso É, vamos pro pau Nossa, olha o tanto de equipamento aqui no chão e corpo Puta Ah, merda É, agora aqui já era, mano Pelo jeito os soldados deles mais fodas mesmo já morreram, tá ligado Só vou ficar um pouco mais recuado aqui porque, enfim Aí, calma Porque eles ainda podem me matar, né Eu não quero Sinceramente É muito confuso, velho Essas batalhas assim Você não consegue ter muito O controle de Onde tá vindo os ataques Quem que tá atacando Onde tá seu inimigo Caralho, deixa eu passar, mano Eu quero matar alguém Alô, nossa senhora Galera aqui E esses caras são muito fracos, mano Eita Aff Não deu, mano Eu tava tentando Ver ali Eu tinha que ter batido Na verdade Com o Com o escudo Aí eu conseguiria Vou usar o meu companion aqui, né Pra matar uns caras Eu nunca soube atirar muito bem de flecha, cara Eu só sei que tem que ser rápido Tá ligado Você não pode segurar, não Vou pegar aqui as caras lá atrás E a queda da flecha também é maior Ela cai bem mais Ah, tem mais cara ali em cima Então bora Vambora, 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 vambora Onde tem mais cara, velho? Aê Finalmente Primeiro seed ganhão Mas também se não ganhasse Ia ser uma vergonha, né Na verdade Não foi tão bom Deixa eu te falar bem a verdade Dos meus caras Nove ficaram feridos Ninguém morreu Eram só os compênios Nenhum soldado meu Do meu exército mesmo Foi pra guerra Já dos meus aliados, né Que era o resto dos caras lá Trinta e sete morreram Ainda foi pouco, cara Pra um castelo Trinta e sete E trinta e cinco ficaram feridos Dos caras Duzentos e setenta Foram Foram mortos E um ferido E É Foi bom Foi bem bom Na verdade A minha relação com os caras Melhorou bastante Inclusive com o Patrício Consciência e o Guti Lanza ali A minha Estação agora está bem mais De boa Eu tinha que conversar Com os caras Né, mano Aqui o Guti Lanza Aqui, ó Ah Maravilha Eu ainda tenho que seguir ele? Deixa eu ver aqui Sim Ainda tenho que seguir o cara Cadê ele? Cadê ele? Não é esse Cadê esse viado, mano? Não sei Que loucura Que loucura Aqui, ó Ele aqui Achei você Seu filho da mãe É só eu que estou seguindo Né, nem a impressão minha Vou clicar o botão direito Né, daqui E botar pra acompanhar Porque o meu cara Segue ele, tá ligado? Eu vou ter que ir Seguir mesmo Agora pra onde eles estão indo I don't know Estão indo pra ir além Eu tenho alguma coisa aqui Além? Não Vou no castelo Que com certeza Tá aqui Vou conversar com ele Pedir dispensa, né, velho? Eu não vou ficar seguindo esse cara O resto da vida, não Aqui você Ah, não tem muito o que fazer, não É O cara tá Não tem como eu tirar a quest, né Então, enfim Eu não vou parar minha vida Por causa desse cara, né, mano? Você tá ligado? Hum Tem nada de mais Também não Vou comprar aqui umas comidas Beleza Eu tenho algum negócio aqui? Não, não tenho É verdade Aqui eu tenho que melhorar Minha situação aqui Eu acho que o Lord daqui É aquele cara lá Não é? Ah, ó Era o Guti Lanz Então agora eu consigo construir Uma indústria aqui Ah, moleque Foi bom no final das contas, hein Foi muito bom Vamos ver aqui qual que é melhor O Tenry, por enquanto, é o melhor O óleo agora é o melhor O Ironworks O Ironworks é mais lucrativo Mas tem esse aqui, né Que dá 560 Que é, no caso, o melhor Esses outros dois aqui Geralmente não usam muita coisa, não Que é o Wavery E o Dieworks Beleza É 10 mil? É caro? Mas vai me dar um retorno legal E vamos dar uma olhada também Aqui nos equipamentos Ah, aqui eles tem besta Finalmente Besta O problema é que Aqui os Rodox Eles vão ter bastante besta Na verdade O problema Mesmo É que eu preciso De uma besta, galera Que dê pra utilizar No cavalinho Entendeu? Tipo essas bestas leves Aqui, ó Light Crossbow Tá vendo? Que tem aqui A minha é uma Hunting Crossbow Essa aqui, por exemplo É melhor do que essa Só que não é muita coisa Melhor não Inclusive ela é mais lenta É só ter um pouco mais de dano Então sei lá Agora essa aqui Olha o dano 100 100 de dano 100 Precisa de Strange 16, véi Além disso Obviamente outra coisa que influencia É os Bolts, né? É o... A munição que você vai utilizar Mas no caso aqui Não tem nenhuma munição boa Nada demais Nossa Olha essa armadura, meu querido 49 mil Mas olha os status dessa porra Caralho, véi É, um dia Um dia terei uma E cavalo Com certeza eles não devem ter Cavalos muito bons Porque os Rodox Não utilizam muito cavalo Assim Enfim Tá bom Eu tava quase Eu juntei mais de 50 mil Galera Eu pensei em comprar um 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 barco Quando eu juntei mais de 50 mil Só que aí apareceu A oportunidade de eu comprar os livros E construir as indústrias Light Pai Eu, ah, mano Eu vou investir nisso Porque a longo prazo Isso vai ser melhor Tá, essa mulherzinha aqui Ela é uma arqueira E... Só Eu não vou colocar inteligência nela Ahn... Eu vou colocar aqui Se bem que inteligência seria bom Porque eu conseguiria pegar o First Tide Mas Eu tô precisando de evoluir a A força dela, né? Muito, muito pra trás A força dela Inclusive eu vou ver se eu consigo evoluir aqui E colocar Nesquilo de Hyde Pra pegar a Cavalinha melhor Eu não vou distribuir os pontos dela Por enquanto Porque Depois eu decido o que eu faço Melhor deixar pra depois Esse cara aqui Por outro lado Eu acho que eu já posso pegar o... Não, acho que nem rola Pegar também o negócio aqui, não Eu não preciso de mais nenhum Cara Focado em alguma skill Eu já tenho cara focado em todas as skills que eu preciso Então Então É, não tem muita coisa a fazer, velho Acho que eu peguei Strength A gente pega Força A gente pega Força mesmo Deixa esse cara parrudo Esse aqui eu já vou colocar em uma mão mesmo E esse aqui Ah, esse aqui tem mais coisa pra pegar, ó Esse aqui dá pra pegar inteligência Porque como tem mais skill pra pegar Eu vou colocar Trainer E vou colocar Iron Flash Pro cara não morrer tão fácil Ter mais vida Beleza Tranquilo Tranquilo Ah, a gente tá indo agora lá pro outro lado E já eu calo, ó Vamos lá pra capital pra ver se eu acho uns equipamentos da hora, velho Eu quero comprar uma besta boa, mano Uma besta foda Eita Olha os caras de Swade aqui Muito louco Swade já era, mano Swade já morreu, tá Hum Os caras não tem mais poema pra isso, não Eu aprendi tudo Tem um cara ali que eu acho que talvez consiga contratar ele Mas eu não vou pegar agora Ah, tá Não pode ser usado no cavalo O pior é que não tem umas bestas boas Fraga pra usar no cavalo Todas as bestas geralmente elas são As boas pelo menos São pra ser usadas fora do cavalo Porque faz sentido Uma besta é pesada E é desajeitado você usar em cima de um cavalo Bem desajeitado Ó, é Essas munições aqui são melhores Porque ela aumenta a minha capacidade Ela é o máximo Então eu vou pegar ela Me dá mais quatro flechinhas extras Maravilha Já tá valendo muito a pena E outra coisa também Vamos ver aqui o resto Ela é uma drofodona Tá precisando da botinha nova também Dá pra comprar Mas eu não vou gastar muito dinheiro não Porque eu já não tenho tanto dinheiro Já gastei quase tudo Cavalo não ia ter porra nenhuma mesmo Os hot dogs não sabem Onde é de cavalo Direito Ó, tem uns deserters E tem os carinhas ali Eu acho que eu vou tentar Atacar os deserters ali E eu quero mostrar pra vocês Também um outro cara Que eu destravei aqui Muito louco, véi Que é o... O Chief Esse aqui é o Slaver Chief Ah, ele tá ferido É, não vai dar pra usar ele Mas ele... Ele é um cara montado no elefante Sim, é um elefante Mano, é muito doido Ai, é Vamos lá Vamos, vamos Só pra fechar aqui, né E os caras ainda entraram do meu lado Ô, meus queridos Vamos com calma aí Ih, o cara foi mesmo, ó Ih, ó lá Vai sozinho mesmo Na tora Olha o meu exército Que bonitinho, ó Tá parecendo um exército De gente mesmo, né Olha os cavaleiros aí, ó Tudo bonitinho Os cavalos prateados Todo mundo Naquele pique E esse cavalinho meu É bom, véi Forte anda, viu Essa porra O problema é que eles têm lanceira, né Vou dar charge aí, meus queridos Nossa senhora Foi só uma na cabeça Vamos dar uma voltinha aqui Nossa Eu vi que era lanceiro ainda, cara E eu ainda insisti Lanceiro não dá, mano Lanceiro Se ele tá olhando pro seu lanceiro Ele... Aí, ó Tem que passar, véi Lanceiro não dá pra peitar, não Desse jeito, não Opa 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 Fazendo uma festa aqui Tá bom demais, né Vou é upar uns níveis aqui Opa, deu as costas Ah, morreu Parqueiro Filho da mãe Vem aqui, meus filhos Esses caras Esses caras aqui É rodoque mesmo São desertores dos rodoques É, mas estão tudo nível baixo Se eles tivessem um monte de cara de besta aí A coisa seria um pouquinho pior Ah, mas a gente perdeu três caras ainda O que é esse filho da mãe Vou ler aqui, meus queridão Aqui, galera, ó Vou mostrar pra vocês Como é que eu arrumei Os negócios de upgrade Nossa, o trem chegando Ó, tá chegando Eu só vim aqui em cada um E coloquei as armas Que eu quero que eles utilizem Entendeu? Tipo Esse lote aqui Vai ter uma arma de uma mão Um escudo Coloquei aqui pra Ele dá sempre upgrade, né Upgrade na armadura Upgrade no cavalo E apliquei pra todo mundo Pronto Todo mundo tá fazendo os upgrades Suavão, moleque E tá indo bem, mano Aqui, ó Só clica aqui, ó Pum Aí, ó Os caras deram um upgrade Tá vendo? Eles acharam armaduras melhores E tudo mais E eles já equipam sozinho Aí eu vim aqui Pego o que sobra E já era E basicamente assim Que eu lá vou levando E, mano Isso é uma funcionalidade Desse mod Que é muito boa Sério Quebra muito galho Muito Mesmo Isso é muito bom Mas, galera É o seguinte Eu vou encerrar esse tipo aqui, então Tivemos grandes avanços Tamo bem Acho que daqui uns dois episódios No máximo A gente já vai estar capturando um castelo Eu quero conseguir Aumentar um pouco o meu renom Pra aumentar a capacidade máxima de soldados Que a gente tem que ter Pode ter Porque a gente vai precisar de bastante soldados Mais de 100, com certeza Pra dominar um castelo sozinho Porque a gente tem que pensar nisso A gente tá desmulando sozinho Sozinho Ah, deu o trem Mas, então é isso aí, galera Veja a gente por aqui Muito obrigado a todo mundo Se você gostou Não deixa de dar seu like Atação aos favoritos Comenta nos comentários Dicas, consultivas e sugestões Então é isso aí, galera Muito obrigado a todo mundo Até a próxima Fui